Música Salve salve VR Maníacos, hoje é dia de duelo de VRs De um lado aqui nós temos o Meta Quest 3 40% mais fino e com controles sem azarelas por cima E do outro lado o Meta Quest 2 mais parrudo do que nunca Quem é que vai vencer essa batalha? E nesse vídeo você vai aprender as principais diferenças e se vale a pena investir o seu amado dinheirinho no Meta Quest 3 E eu começo ele agradecendo muito ao inscrito David Santana Que mora aqui perto de casa e cedeu o seu Meta Quest 2 pra eu fazer essas imagens aí pra vocês O Meta Quest 3 veio 40% mais fino mas o peso dele é praticamente o mesmo peso do Meta Quest 2 Mas já vamos começar falando pela novidade que mais tá surgindo aí na internet Que é a realidade mista Onde você vê o mundo real e ao mesmo tempo joga seus jogos, faz brotar janelas E o Meta Quest 2 já fazia isso Só que era de uma maneira meio enjambrada Porque as câmeras dele serviam pra fazer o seu guardião Que é o seu local de jogo E automaticamente eles conseguiram colocar elas pra ver o mundo real Mas de uma forma preto e branco Porque não era focado pra realidade mista Então você consegue abrir janelas, consegue fazer tudo que você quer fazer, jogar jogos Mas o fundo fica tudo preto e branco, perdendo bastante a imersão Já no Meta Quest 3, agora é tudo colorido e com uma definição bem legal Lembrando que a definição de vídeos que você vê pela internet Não é a definição real que você está enxergando lá dentro do VR, tá bom gente? Lá dentro do VR você vê um pouco pixelado, claro Não é essa high definition aí Como se fosse estar vendo o mundo real sem óculos nenhum Ainda não chegamos nesse nível Mas eu garanto pra vocês que é muito divertido usar Muito legal E lembrem sempre que quanto melhor a iluminação Melhor vai ser a qualidade da sua visão de mundo real E um detalhe bem bacana do Meta Quest 3 agora É que ele consegue escanear todo o seu ambiente Só olhando pro ambiente Ele detecta o que é parede, o que é chão E vai fazendo o ambiente pra você Isso é muito otimizado, muito bacana E também todas as coisas que brotam na sua frente São todas 3D por causa do sensor de profundidade Fica muito mais realista E segundo a meta Essa realidade mista do Meta Quest 3 É 10 vezes melhor do que a do Meta Quest 2 E 3 vezes melhor do que a do Meta Quest Pro e Pico 4 Pra vocês terem uma noção assim na diferença Então é bem legal Vocês estão vendo aí o que eu estou jogando na rua Mas eu deixo aqui o alerta Nunca coloque seu VR exposto ao sol Pois não pode pegar sol nas lentes Ali onde você bota o rosto não pode pegar sol Tá bom gente? Cuidado aí E virando eles de perna pro ar aqui A gente vê que o botão de volume ficou no mesmo lugar E do lado tem 3 pintinhas pratas Que servem pra você carregar o seu VR Se você comprar a base de carregamento Que é vendida separadamente E também tem uma rodinha aqui Que serve pra regular a distância entre as lentes Nós já vamos mostrar isso aí em mais detalhes Na lateral nós vemos que a USB-C Agora fica bem na haste Olha só Ótimo pra quem queria usar a sua strap anterior Do Meta Quest 2 E não vai poder usar Porque não dá certo Porque as entradas são nas hastes E claro As hastes agora são mais largas também Então não daria de qualquer maneira Mas uma dica eu dou aí pra você Que usa a Bobo VR M2 Pro Já existe aí no mercado Um adaptador pra você usar a M2 Pro No Meta Quest 3 Então procure por esse adaptador Antes a gente tinha aqui a saída de fone de ouvido E USB-C do mesmo lado Agora a USB-C de um lado E fone de ouvido do outro E uma em cada haste O botãozinho agora de ligar e desligar Ele é redondinho Fica ali embaixo da haste E aqui eu mostro pra vocês tudo em detalhes Então não esquece de deixar o like E compartilha esse vídeo E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Tem várias competições aqui Batalhas de VR Que vocês vão gostar de ver Na playlist de Batalhas de VR Então olha só Temos aqui a haste lateral Bem mais larga do que a outra Bem mais espessa também Então não teria como encaixar uma strap Diretamente nela Sem um adaptador A parte do som do Meta Quest 2 Também foi muito aprimorada no Meta Quest 3 Vocês estão vendo aqui a saída de som que ele tem Fica quase lá na cover Fica muito próximo ali Não fica direcionada pro seu ouvido Agora você vai ver no Meta Quest 3 Nós temos a saída de som 3D espacial Direcionada pra você E você vê que a haste ali fica bem perto já De onde é a sua orelha Então cara O som melhorou bastante Mesmo assim E ele já vem com microfone embutido E de ótima qualidade Gostei muito Não pega ruído nenhum E quando você pega o Meta Quest 3 na mão Você já sente que é um produto Mais forte do que o Meta Quest 2 Ele é mais sólido assim Não é mais pesado Ele tem o mesmo peso Mas ele é bem firme E você sente que foi feito assim Com mais cuidado Falando aqui agora no quesito cover Cover é esse negócio que encosta no seu rosto A face cover Nós vemos aqui uma cover de muita qualidade Comparado do Meta Quest 2 Ainda não é o material que eu gosto Pois ela é de tecido E ela suga bastante o suor Mas ela é bem mais macia do que a do Meta Quest 2 Que parecia uma esponja de cozinha Então tá bem legal Deram um upgrade aqui também Essa pontinha que vocês estão vendo aqui É um negócio muito legal que implementaram Pra você que não quer ficar muito perto da tela Ou você que quer ficar perto da tela As vezes tu usa um óculos de grau E quer afastar a sua lente do óculos pra não bater Agora nós temos um botãozinho em cada lado aqui da cover A gente aperta ao mesmo tempo e empurra Assim a gente consegue fazer o afastamento do seu rosto da tela do VR Olha só Esse aqui é o mecanismo que eu tô mostrando pra vocês Que faz o VR ser afastado de você Claro que você não precisa desmontar o VR pra fazer isso Pegar, apertar o botãozinho dos dois lados juntos E empurrar que ele vai afastar E olha só a cover do Meta Quest 2 Claro que ela tá um pouquinho sovada aqui Porque não tá novinha, né? Mas a gente já vê que a qualidade é bem diferente Ela é uma esponja, né? Uma espuma Não é igual a outra ali que é toda trabalhada no tecido E vocês já devem ter notado O tamanho dessas lentes do Meta Quest 3 Cara, essas lentes aqui São as famosas lentes panqueca As mesmas lentes que a gente tem no Meta Quest Pro E também no Pico 4 Que são os VRs atuais que levam elas Elas trazem muito mais nitidez Uns 30% a mais de nitidez Sem contar resolução, sem nada Só por ter elas no VR Já deixa muito mais nítido Elas não tem aquelas camadas Que a lente Fresnel tem Que você vai olhando e vai vendo aqueles risquinhos, né? Ela quem já usou sabe Ela é uma lente com camadas, com profundidade E acaba te deixando distorções Dentro do seu jogo ali Da sua visão Você começa a ver distorções Quando vai ler uma letra Você vê aquela letrinha brilhando no fundo escuro E ela dá um reflexo Saindo umas luzes dela Isso aqui quebra geral Esse efeito ruim aí Que atrapalha a galera Nesse momento vocês estão vendo aquela rodinha Que eu falei Quando a gente gira ela Ela afasta e aproxima as lentes Isso aqui é pra você fazer a regulagem Do seu IPD Que é a Interpupilar Distance A distância entre as suas pupilas Você pode medir isso em casa Com o aplicativo Ou ir numa ótica E pedir pra medir a sua distância Entre pupilas pra longe No MetaQuest 3 A gente gira aquela rodinha Bem legal Bem smooth Ela vai deslizando E no MetaQuest 2 não Você tem 3 níveis só Nível 1, 2 e 3 Que aparecem no meio das lentes E ali você vai ter que se virar Pra encaixar os seus olhos Não vai ficar perfeito no seu IPD Ele vai abrangir o IPD De tanto a tanto Em cada número E você vai conseguir Tá vendo ali Mas na maioria dos casos Não fica perfeito E agora que a gente tá dando Esse close aqui Deu pra ver bem ali Os risquinhos Que eu falei pra você Que tem na lente Isso aí causa bastante distorções Essas camadas aí Do MetaQuest 2 E o IPD Que o Quest 2 abrangia Ia de 58 a 68 milímetros E agora no Quest 3 Nós temos uma mudança Nós conseguimos abranger aqui De 53 até 75 E pra quem estivesse perguntando Sobre o campo de visão Se aumentou a área Que você enxerga Aumentou sim Horizontalmente O MetaQuest 2 Tinha 97 graus Mais ou menos O MetaQuest 3 Tem 110 graus Então aumentou legal Até por causa das lentes ali Dá uma aumentada boa E na vertical Aumentou de 93 Pra 96 E pra você que tá se perguntando Do desempenho Marco, eu quero imagem melhor Desempenho como é que tá? Cara, tá muito superior A Meta promete o dobro de potência Nesse novo processador Claro O MetaQuest 2 Foi lançado Três anos antes Do MetaQuest 3 Então ele vinha com o Snapdragon XR2 E agora ele vem com o Snapdragon XR2 Geração 2 MetaQuest 3 vem com o dobro da potência E com 2 gigas a mais de RAM Ele vem com 8 gigas de RAM Enquanto o MetaQuest 2 Vinha com 6 gigas de RAM E a resolução da tela também subiu Estamos em 4K Plus agora Ela mudou do Quest 2 Que era 1832 por 1920 Para 2064 por 2208 Por olho no Quest 3 E com esse novo processador Nós temos acesso ao Wi-Fi 6E Enquanto o Quest 2 Wi-Fi 6 E também quando você conecta A um PC Gamer Você tem a possibilidade De usar o magnífico Esplendoroso E muito lindo O codec AV1 Que funciona com as RTX 4000 Junto com o seu Quest 3 Muito mais bonito E muito mais leve Esse codec E pra quem não conhece Os dispositivos Eu acabei de falar Várias especificações Falei sobre PC também Ele não precisa de um PC Pra rodar Tá gente Todos esses processadores aí Memória RAM Que eu falei que ele tem Ele já roda jogos Na memória Tá Colocou o jogo na memória dele Já sai rodando Pra onde você quiser Mas se você tiver um PC Gamer Um PC pra jogo Você consegue melhorar Ainda mais a qualidade E agora Como nem tudo são flores Vou falar da parte Que eu menos gostei Do MetaQuest 3 Essa strap aqui Quem já teve o Quest 2 Já sabe Que era uma porcaria Que só serve pra deixar na caixa Agora nós temos aqui na nuca Em V Pra encaixar melhor a sua cabeça Deram? Deram um upgrade? Deram né Aqui onde a gente puxa Pra apertar ou afrouxar na cabeça É um tecido No tecido Então desliza legal E prende bem também Mas Eu recomendo você Deixar lá na caixinha Não usar essa porcaria E comprar uma strap De verdade Pra você ter conforto E ter estabilidade na cabeça Sem ficar escorregando no cabelo E agora vamos falar Dos controles No MetaQuest 2 Nós tínhamos esses controles Aqui com essas areolas em cima E no Quest 3 Você vê aqui Que não tem mais Essas areolas Muita gente acha Que o controle do Quest 3 É igual ao do Quest Pro Mas não é não Tá gente? É só o desenho mesmo Ele não é o mesmo controle Ele não tem a mesma tecnologia A tecnologia do controle Do Quest 3 É parecida com a do Quest 2 Nesses aros aqui Que vocês estão vendo Tem várias luzinhas De infravermelho Que as câmeras do Quest Enxergam E detectam a posição delas E aí formam aquele controle virtual Dentro da realidade virtual No Quest 3 Essas luzinhas de infravermelho Estão no controle Naquela parte preta Ali ao redor Tem luzinhas que a gente Não consegue ver Tem sensores de infravermelho Na verdade né E eles juntaram Esses sensores Com um Hand Tracking Ativado Então Você tem o Hand Tracking Que é o tracking Das suas mãos Pra quem não sabe Se você soltar o controle Do Quest 2 ou do 3 E botar sua mão Na frente do rosto Ele consegue detectar Suas mãos E você consegue pegar As coisas virtuais também É muito bacana isso E o controle do Quest 3 O Hand Tracking Fica sempre ativado Então ele sabe A posição que a tua mão Tá no controle E a posição que o controle Tá Então se tu mexer Pra um lado Pro outro Ele tem duas opções Pra tracking O Hand Tracking E o Infravermelho Ao mesmo tempo Então os caras Conseguiram deixar O tracking do Quest 3 Melhor do que o do 2 Sem ter os aros Pô Ficou massa Pra caramba Eu fiz um teste Aqui em casa Peguei o Quest 2 Peguei o Quest 3 No Quest 3 Eu apaguei as luzes Da sala Deixei só a luz Do monitor E do RGB Do meu PC E o tracking Funcionou bem Pra caramba Cara E esses VR Infravermelho Geralmente não funcionam No escuro E o Quest 3 Funcionou Não tava completamente escuro Mas ele funcionou bacana O Quest 2 Cara Quando eu apaguei a luz A mão já saiu voando Então isso aí Pô Tá bem Mais legal O formato ficou Mais anatômico Com aquela curvinha Que vocês estão vendo ali Pra deixar o dedo descansando Muito bacana Agora eu vou mostrar pra vocês Como que tira a pilha No Quest 2 Tinha-se que ficar forçando Empurrando Arrastando o dedo Às vezes saia fácil Às vezes não E agora no Quest 3 Ficou bem mais fácil Bem mais tranquilo Tem um botão Você aperta um botão E a capinha sai Olha só que massa Clicou O botãozinho Plack Pronto Capinha saiu E é só tirar Você não fica arrastando o dedo ali Pra tirar A caixinha da sua pilha É só clicar no botãozinho E ele sai Muita gente tinha problema também De pegar firme no controle E às vezes fazer um movimento E a capinha sair No Quest 2 No Quest 3 não acontece isso Só sai se apertar O botão Um controle bem bonito Remodelado No mesmo padrão Do Quest Pro mesmo Só que não é a mesma tecnologia Como eu falei Controle muito anatômico Gostei demais da pegada Bem, bem, bem leve Muito legal E é isso que ele quer fazer Ele quer deixar Como se você não sentisse Que tá com controle na mão E eles fazem isso muito bem Então é isso meus amigos Se vocês quiserem comprar Um Quest 3 ou um Quest 2 Chama o vendedor aqui do canal Que vai tá o link dele Aqui na descrição 100% confiável Pode chamar ali E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Que tenham tirado as suas dúvidas E realmente Vale muito a pena O Meta Quest 3 Realmente foi uma evolução De geração mesmo E o Meta Quest 3 Vai evoluir muito e muito Daqui pra frente ainda Por quê? Porque os jogos vão atualizando Melhorando as texturas Pra texturas 4K E vai deixando as resoluções Cada vez melhores E processador Ele tem de sobra Qualquer dúvida Comenta aí Ou também tô no Instagram Que tá na descrição dos vídeos Navega pelas playlists Valeu, falou Fui!